E aí galera, mais um vídeo aqui da HCL Vecina Mecânica Estamos aqui com esse motor e-torque Que veio aí da retífica Pra nós fazermos a desmontagem Esse motorzinho e-torque aqui É 1.8 Que equipa alguns veículos aí da linha Fiat O bloco já veio parcialmente desmontado O cabeçote já fora do carro Sem nenhum componente, nenhum acessório, nem motor de arranque, nem nada O sintoma O pistão do cilindro 1 Explodiu, digamos assim, quebrou todo E foi pro cárter Aqui tá todos os pedaços, até os pedaços dos anéis de segmento e tudo mais É daí Estamos aqui fazendo a desmontagem Como dá pra ver no vídeo, já removi o cárter O óleo contaminado com água Retirei também aqui de embreagem, volante do motor Aqui a flange do filtro de óleo também removi Removi também a polia da correia de acessórios Juntamente com a tampa do motor e bomba de óleo Estava vendo aqui pela net Estava vendo aqui pela net alguns vídeos Com o pessoal aí na dúvida da remoção da polia de acessórios Que no caso é essa bendita aqui Que ela também tem o compensador harmônico Que é esse pequeno filete de borracha Entre o cubo, no caso o centro da polia e a parte da pista Aqui na região, dificilmente iria encontrar a ferramenta correta Pra fazer essa remoção No caso o sacador dessa polia Fui numa concessionária Fiat Nem lá eles não tinham a ferramenta específica pra fazer a remoção Daí Fiz aí umas pesquisas na net E acabei encontrando aí vários vídeos De vários métodos diferentes pra poder fazer a remoção dessa polia Tem gente que faz furos Em cada haste dessa Abre rosca e vai apertando o parafuso contra a tampa lateral do bloco Nessa parte aqui Pra poder ir sacando a polia Só que Eu achei meio arriscado Já que o ponto de apoio é muito pequeno São apenas parafusos Forçando aí Podendo até quebrar essa tampa Então Encontrei um vídeo Que o pessoal usa Essa saca polia No qual Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui No qual eles A gente encaixa Aqui né Nesse ressalto Parafusozinho ali E colocamos aí um parafuso que passe no furo da polia E que passe também livre aqui no furo do eixo né Que não encoste nas roscas E que chegue no fundo do furo Então É só apertar aqui o saca polia Que a polia saiu aí com Saiu facilmente né Sem Nenhuma dificuldade Aqui agora vamos Continuar a desmontagem né Vou folgar aqui as Bielas Pra poder retirar os pistões Pra daí terminar de Tirar aqui o O mancal completo Pra retirar o eixo E levar todas as peças pra retífica E o cabeçote também Será desmontado Pra poder fazer a Avaliação De Das guias Sedes e tudo mais né Já que o pistão Quebrou Acabando Danificando aqui a As alvas do cilindro 1 né Acabou empenando Todas as alvas aqui E também Danificando também um pouco A câmera de combustão Mas aí No decorrer da desmontagem Vou fazendo a continuação do vídeo Aí pessoal Voltou completamente desmontado Aqui a A capa dos bancais O eixo veio aberto aqui Aqui Aconteceu que As bronzinas né Elas Roletaram no Na biela Talvez pode ser esse motivo aqui Que o motor trancou né O motor quebrou pistão Ou não né Também É uma coisa que ninguém vai Vai saber Aqui Todas as bielas né Todas as quatro Aqui a biela que o pistão Quebrou Vão ser Todas as levadas Na retífica né Pra Ver medida A ovalização E tudo mais E aqui No bloco Não sei se vai dar pra ver Aqui Aqui onde O pistão Quebrou Essas cavas aqui Isso aqui É de cima Tanto lado Quanto o outro Juntamente com essa Cavazinha aqui Lateral né Aqui foi ocasionada aí Devido a quebra do pistão né Que A biela E o pino da biela Ficaram aí Batendo contra A camisa do bloco Como dá pra ver As outras Estão em perfeito estado ainda E o síndrome que Foi danificado né Juntamente com Com todos os problemas Também Acabou estragando Esse Esse jet né Que Auxilia na Lubrificação na parte inferior Do pistão E também na No Na refrigeração né Pra poder ele ficar um pouquinho Mais frio Aí ele refrigera Injetando óleo Por Por debaixo do pistão Aqui vamos Vamos falar com o proprietário Pra ver se ele consegue outro né E aqui agora A parte de força já está desmontada Vamos passar pro Pro cabeçote E assim que tiver tudo Desarmado Vamos levar na retífica Aí galera Motor Já viu da retífica É Aqui foi feito o seguinte serviço né É Os outros cilindros Que Não estavam estragados Fez só apenas Brunir a camisa né Já que estava com a medida Correta A medida dela ainda Apenas o cilindro 1 No qual O pistão tinha quebrado Aí foi Aí foi Encamizado Para a mesma medida Dos demais Cilindros né É O eixo do motor É Que A bronzinha da Biela número Do cilindro 1 Tinha danificado Então É O eixo não Não teve Como reaproveitá-lo Então O proprietário aí É Conseguiu Um eixo aqui Num ferro velho né Um eixo em perfeito estado Que Ele levou Diante para a retífica Lá na retífica Lá o O pessoal mediu Então O eixo foi Aprovado na medida Não vai precisar nem Fazer nenhum polimento Nem nada Apenas Fazer a lavagem dele Para fazer a montagem né É Bronzinhas Tanto móveis Quanto fixas É Foram na medida Standard Que agora Vou desmontar O O volante do motor Para poder fazer a lavagem completa Aqui Também Lavagem do bloco Da capa do mancal A bomba de óleo O proprietário aí É Ele não Não quis comprar uma nova né Então É Ele Acabou Arrumando uma No No ferro velho também Já que a dele Estava A bomba estragou Devido aí A sujeira Que 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 puxou né Devido a quebra Do Do pistão No motor Aqui vamos Remover a A bomba de óleo Dessa tampa aqui Frontal do motor E vamos colocar A dele mesmo Que Devido ao estado Né Que esse aqui Tá com Alguns locais Quebrados Aí deve Tá vazando Um pouquinho De óleo Né Então Vamos fazer Essa troca Também E aqui O resto Das demais Peças Né É o É o Vônus do motor Aí o conjunto Completo O eixo Vira Brequim Com pistões E bielas Usados Por um preço Bom Então ele acabou Adquirindo O conjunto Completo Né Aqui a tampa Do motor Que irá vir A bomba de óleo Nova Tá em melhor Está em melhor estado Do que a outra Aqui na caixa Os comandos De admissão escape Eu enrolei aqui Em baixo filme Para não Desmontar os tuchos E também Evitar aqui Capoeira Apesar que eu vou Fazer a lavagem dele Novamente E por último Aqui está o cabeçote Que também veio Da retifica É Foram trocadas Aí as As alvas Do Cilindro 1 As duas De admissão E também As duas de escape E aqui Eu estou efetuando A montagem do mesmo Já coloquei o comando As capas Do comando Para poder Efetuar aí A montagem Dos comandos De Melhor Do eixo Com os balanceiros Aí Das válvulas Aí Depois disso Vou fazer a lavagem De tudo Para poder fazer A montagem Da parte de força Dando continuidade Aqui na montagem Do Motor e-torque É Fiz aí A lavagem De De todo o bloco A gaiola Aqui também O O eixo Álvares e manivelas Juntamente com Pistões Bielas E tudo mais E aí Já fiz a montagem Aqui do Do Viroberquim Já vi a folga Axial dele também Montei aqui Os pistões E bielas Já no bloco Fiz o toque Correto De tudo Já estarei também O pescador de óleo Aqui atrás Já coloquei também O retentor Do Do eixo Que agora O bloco já está pronto Para Fazer a colocação Do cárter Vamos torquear Vamos torquear também Com os torques específicos Para daí Partir para a montagem Do cabeçote Corrente de comando Juntamente com Os Tensores Para poder fazer A liberação Do motor É que agora É como eu tinha dito Eu vou colocar o cárter Para poder fazer O resto da montagem Então Vou dar uma Pausazinha aqui agora Logo na continuação Vou mostrar aí O posicionamento Da Corrente de De comando Voltando aqui galera Cabeçote Já no lugar Com Com a junta nova Já Torqueamos O cabeçote Falta apenas Torquearmos aqui Os balanceiros É aqui O motor já está no ponto Seguindo O manual Da Simplo Primeiro passo O virabrequim Tem que estar Na Posição De PMS Do Cilindro 1 Aqui eu coloquei Uma Coloquei uma Avertazinha aqui Para Achar o PMS Também pode ser feito Com Um relógio comparador Para quem Para quem Disponibilizar Disponibilizar De um Também Então Cilindro 1 No PMS Comando De De válvulas Cilindro 1 As válvulas Estão em repouso Engrenagem Do comando Essa marcação Esse risco Tem que ficar Alinhado com a face Do cabeçote Como dá para ver ali E agora Vamos para as Marcações aqui Da corrente De comando Esse gom Da cor de cobre Tem que ficar Nessa seta E aqui embaixo No eixo Esses dois Gomos Cobreados Nas duas Setinhas aqui embaixo Colocado aqui Temos também Que colocar As capas Dos tensionadores Também Da corrente Para fuzar Aqui em cima No cabeçote Onde eles são fixos Depois que Depois de colocado Colocamos aqui O O Tensor hidráulico Da Corrente Bom Instalando assim Desse jeito No ponto No motor Já está correto O sincronismo Aqui agora Vou dar Mais Algumas voltas No motor Só para Confirmar Mas Aqui já está Já está Na maneira Correta Aí falta só Eu torquear Esse bujão Aqui do tensor E O prafuso Da engrenagem De comando Para Daí Partimos Para Montagem Da Tampa Da frente Do motor Junto com A bomba De óleo De óleo As